Oh meu Deus, piedade de nós, oh meu Deus, piedade de nós, com seu amor azul, sossego, a paz e prazer. Oh meu Deus, piedade de nós, oh meu Deus, piedade de nós, com seu amor azul, sossego, a paz e prazer. Oh meu Deus, piedade de nós, oh meu Deus, piedade de nós, com seu amor azul, sossego, a paz e prazer. Oh meu Deus, piedade de nós, com seu amor azul, sossego, a paz e prazer. Oh meu Deus, piedade de nós, com seu amor azul, sossego, a paz e prazer. Oh meu Deus, piedade de nós, com seu amor azul, sossego, a paz e prazer. Oh meu Deus, piedade de nós, com seu amor azul, sossego, a paz e prazer. Oh meu Deus, piedade de nós, com seu amor azul, sossego, a paz e prazer. Oh meu Deus, piedade de nós, com seu amor azul, sossego, a paz e prazer. Oh meu Deus, piedade de nós, com seu amor azul, sossego, a paz e prazer. Oh meu Deus, piedade de nós, com seu amor azul, sossego, a paz e prazer. Oh meu Deus, piedade de nós, com seu amor azul, sossego, a paz e prazer. Oh meu Deus, piedade de nós, com seu amor azul, sossego, a paz e prazer. Música 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 Música